O corregedor da Receita Federal, João José Tafner, afirma ter sofrido no ano passado pressão do antigo comando do Fisco para arquivar processo disciplinar aberto contra o servidor que acessou, sem justificativa legal, dados fiscais sigilosos dos desafetos do clã Bolsonaro. De acordo com João José Tafner, a pressão veio de dois ex-funcionários da Receita que ocupavam cargos da cúpula do órgão durante a gestão de Bolsonaro. As afirmações feitas internamente ao atual comando da Receita resultaram na instauração de uma investigação pela Corregedoria do Ministério da Fazenda. O chefe da Inteligência da Receita Federal no início da gestão, Jair Bolsonaro, Ricardo Feitosa, acessou e copiou, em julho de 2019, dados fiscais sigilosos de desafetos do então presidente. São eles o coordenador das investigações sobre o suposto esquema das rachadinhas, o então procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussain, e dois políticos que haviam rompido com a família presidencial, o empresário Paulo Marinho e o ex-ministro Gustavo Bebiano. De acordo com documentos e depoimentos de pessoas ligadas ao caso, Tafner acusou o então secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, e o então subsecretário-geral José de Assis Ferraz Neto, de pressioná-lo no ano passado a arquivar o caso e não punir Feitosa. Em nota divulgada hoje, a Receita afirma que, em 3 de janeiro, recebeu relato de fatos e eventos que podem, em tese, configurar ilícito a ser devidamente apurado. Segundo o órgão, o caso foi registrado em ata que, posteriormente, foi enviada à Corregedoria do Ministério da Fazenda.